Americano de Aráquio, episódio bônus meu filho, enquanto estamos voltando aqui de San Francisco, destino Santomé na fronteira do Brasil, 700 quilômetros Não faça da sua viagem de moto um programa de índio, como assim Americano de Aráquio? Como é que eu vou fazer da minha viagem de moto um programa de índio? Cara, vou falar um negócio pra vocês, é muito fácil você fazer da sua viagem de moto um programa de índio, quando você faz isso? Quando você vai nos locais e não faz um rolê no local, não conhece, não interage com a população, não sente a vibe do local, mas principalmente quando você não tem tempo Porque se você vai fazer uma viagem pra ir conhecer um determinado local e não tem tempo disponível para viver aquele local Aproveitar das experiências do local sem preconceito, de mente aberta, de cabeça erguida, mas de mente aberta Então se você não tem tempo pra isso, você tem que fazer um bate e volta só pra tirar uma foto e postar no Instagram Não vá, não vá, vá não, fique em casa, espera a vez que você puder ir, com o tempo, com o coração aberto Pra chegar e viver tudo aquilo que tem no local Porque muitas vezes, algumas coisas podem até te desagradar Só que a gente tem que ter a hombridade sempre, de entender que nem tudo vai agradar a gente E tudo que está acontecendo ali, principalmente se for em outro país Está e será totalmente diferente daquilo que você está acostumado todos os dias E isso talvez te cause um choque muito grande Eu pude perceber nessa nossa viagem agora, né? Teve gente que reclamou, reclamou de várias coisas De coisas que não estavam de acordo com aquilo que é a realidade dessa pessoa Mas tem um detalhe pequeno Não vai estar nunca, sabe por que não vai estar nunca? Porque você está vivendo, interagindo com a cultura que não é sua Com costumes que não são seus Com pessoas que não são os seus Então, a gente tem que estar de mente aberta Pra entender o principal nessas viagens de moto Que o gringo é você, papai Você é o gringo Você é o estrangeiro Você é o diferente Tudo aquilo que você faz Também é diferente para as pessoas que estão acostumadas com outro modo de vida Então, se você não tem tempo, papai Não transforme a sua viagem de moto em um programa de índio Porque toda vez que você fizer isso É o momento que você vai começar a não gostar mais disso aí Né? Então, a primeira coisa Para sair em uma viagem longa E para uma viagem multi-países É entender que a nossa verdade, papai Ela só funciona dentro do nosso círculo Quando a gente sai do nosso círculo É a verdade dos outros que funciona Então, cabe a nós Interagir, aceitar, entender E participar dessa verdade E você, está preparado para não fazer Uma viagem de moto Ou da sua viagem de moto Um programa de índio? Espero que sim Beleza, americano? Um abraço pra você Cruzando a estradona aqui na América Latina No meio da Argentina Rumo ao Brasil Daqui a pouco eu volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau